Agora vamos embora pessoal, deu ruim aqui a câmara aqui mas já voltou normal, saindo aqui de resto das almas, já que uma vez comprou uns cônjuges aqui, agora estou passando aqui nessa estrada aqui de Barra até chegar na Vila Pinhões viu, vamos que vamos. Já vá se inscrevendo no canal, rumo diferente aí, vai deixando aquele like maroto aí para ajudar viu, agora aqui é poeira, do jeito tem que estar tudo fechado senão fica bem poeirado, vinha um cara na contramão aí e passa aqui, poeira é tudo, tudo sujo, olha aí a seca aqui com o hectare, o negócio aqui é bravo por água, o negócio aqui por água é sinistro Choveu um dia esses dias Quando chove muito aqui essas estradas acabam tudo, fica tudo uma buraqueira de terrível Agora está até boa Pelo menos por enquanto Vamos ver até mais na frente Olha as agarauas como é que fica de poeira Olha a estrada aqui de resto das almas pessoal, aqui na Roma Rural A estrada aqui ela chega até na Vila Cordanta, a barragem de Jô Casim lá, onde tem um balneário lá de Pessoal da mamãe Aqui você vai direto Esse posto aqui tem muito tempo que está sendo construído O posto de gasolina até agora parece que está indo, aos poucos ele chega lá E aí? Acontece Caminhãozóia Pegaria Olha que pé dele Lindo Muito bonito Mas sei que ele está todo folhido Todo pouco doce Só um pouco É Não sei o nome daquele Esqueci o nome daquela planta ali Esqueci o nome dela Fica bonito demais A estalda aqui está boa A estalda aqui de E acho que as armas até que está boa Está ruim não É um carro que não bate nada É um carro macio É aquele carro barulhento Esse carro parece que está soltando as peças todas É um carro velho Esse aqui não É um carro Não há um carro Não há um carro Chega é preto, não é? Tocar aquela chuva aqui, aí fica preto Alta chuva, vai ficar ver gente isso aqui Na Grécia, na Pernambuco Na Grécia, Sertão, Pravinho Sertão, tudo a mesma coisa Eita, indo pra cá, você vai pra Trapiála, lá É a plaquinha ali, viu? É, é uma plaquinha de madeira, igual os caras fazem lá na praia Isso aqui é Vila Rangel Vila Rangel Ah, colocaram a identificação aqui, ó Vila Rangel, olha lá Legal, tem que colocar uma placa na chegada, né? Lá atrás, pra quem passa ali pra Vila Trapiá, né? Botar uma placa bonita ali Bem-vinda à Vila Rangel É Interior, ó Tem até uma lixeirinha ali, que até foi marcando, hein? Bem bonitinha ali, é O pessoal tá trabalhando legal, ó Isso aí Os povo pararam de conversar Pararam de comer Pararam de comer Pararam de comer Eita, pararam de comer É só Só que ele mora aqui, o cara mora aqui mesmo porque gosta Local mesmo Porque esse lugar, assim, o cara É tudo edificuldade demais O cara mora Mora lá, longe Esse aqui é o posto de saúde da Vila Rangel Olha a lixeirinha ali Que botaram ali Cidade, né? Cidadania Cidadão Cidade limpa Cidade limpa Eu não vi lá que tava escrito Maneira aquela lixeirinha ali, eu gostei, hein? O efeito aqui parece que tá botando pra descer mesmo, tá? Trabalhando aqui Ficando pegado É isso aí Tem que trabalhar mesmo E a estrada aqui tá boa Até aqui na Vila Rangel tá boa E já até lá Passando aqui na Vila Rangel Gravando tudo, viu? Carreiro de estado Dos conterrâneos que tão longe aí Destanto da terrinha Quem é daqui Quem não é também Que gosta do interiorzão Ah, logo deixando aquele like Se inscrevendo nesse canal aqui, ó Que só tem coisa boa nesse canal Só parece viagem e aventuras pesadas Olha a pedrinha batendo aí Os pneus Só jogando a pedrinha pra cima As pedrinhas soltinhas Tem que ser um pneu já tá Pessoa de moto Essas areinhas assim Isso dá uma Dá uma queda no carro O cara Tá louco Até no carro também Os caras inventaram de acelerar Essas pedrinhas soltas aí Ele se perde, hein? Ele pode acelerar mesmo Pode dar freadas brusca Porque se der O carro não segura não E moto principalmente A queda de moto É uma queda O cara que cai de moto Ele nunca Ele nunca se levar É uma relação boa não Que assim que ele encosta no chão É ele mesmo Não tem proteção nenhuma É queda de moto E queda de bicicleta De jumento Eita peste É dolorosa Queda de jumento É Quedazinha Já tem umas quedas aí De jumento aí Um recandado de jumento Carrega as fichas aqui no braço E bicicleta Rapaz Eita Tudo voltando aqui, né? No Zé Dan A gente tem que agradecer muita vez Para voltar aqui Seu lugar Mesmo que tenha só a passeio Mas já é uma Você fica bem satisfeito Olha tanta garova aí Acho que essa garova O cara não corta não É isso aí Muita garova Aham Acho que tanta garova aí E vamos por aqui Me andando marcha, hein? Filmando a Grécia De Pernambuco geral Vai estar no YouTube E na página do Facebook também Rumos diferentes É só você procurar Que você vai encontrar Por ano eu passo Estão gravando tudo, hein? Olha aí Olha o cenário Do Agrécia De Pernambuco E aí Quando o cara chega aqui Faz tempo Aquela sensação De Me dever com o mesmo Estou de volta da terra Estou de volta ao meu aconchego Trazendo na bagagem Bastante saudade Querendo E por aí Não sei cantar mal Eu passei muito aqui Mamãe Pra ir pra Feira de Riacho Às vezes ela ia vender galinha Na Feira de Riacho Fui muitas Fui muitas vezes Muitas vezes com ela Pra Fazer exames Essas coisas E a Feira de Riacho Aí o cara Se arruma Todo Vai pra Feira É Isso aí Olha Bicheirinha ali Olha a galinha Caibeira Cebola Na panela Bem temperada Muito mais O interior Não é Não é Que esse interior Eu vejo assim Mata Fica arrepiada Sei sei lá Que é que tá A casa da Angela Fizeram uma igreja Aqui Estou morrendo agora Uma vez eu vim aqui O cara foi entrar ali Ele vinha na minha frente Ele entrando aqui Foi entrar e não deu certo nem nada Devagarzinho Sentando na minha frente Eu fui pra cá E ele foi também Acompanhando Caramba Aí eu vinha devagarzinho Parei Aí Quando eu buzinei Foi que ele se ligou Aí Eu falei Tem que ajeitar a seta Dá seta aí Vai entrar Porque eu vinha do lado dele Eu achei que ele ia continuar devagarzinho Do jeito que ele tava lá na direita Eu disse Olha Vou passar Quando eu Quando eu fui pra passar Ele Vem também Pra cá Porque ele ia entrar ali Acho que Pra casa de alguém ali Caramba Parei no carro Ele sem capacete Sem nada Com uma modezinha Com um charretezinho O negócio tá O carro é puxando Ele ia tão distraído Que ele nem Nem percebeu Que tem um carro Atrás dele Aquele carro também Nem barulho fazia Silêncio Olha aí O cenário A grecia de perna é boa Aqui você vai direto Você vai sair Na Vila Pinhones Vila Cordanta Vai direto Pra barragem de Jograsim Pra tomar Que banho Se quiser O ano passado Eu passava aqui O carro Tinha que passar bem devagar Porque ele tava Era muito ruim Agora não Agora tá tranquilo A restrada tá boa É É porque quando chove Também Se chover muito Acaba com a restrada Por exemplo Nesse período Agora Se tivesse Nesse período Agora Se tivesse dado Uma churrada Esse aqui Tava cheio de buraco Porque às vezes Não dá tempo Pro cara Mandar fazer Logo assim Né Esse daí É a primeira churrada Acabou Feia a mão O buraqueiro O cara vai Passa a máquina Depois da outra De novo Mas tem que A restrada aqui Tem que estar assim Essa é a churrada principal Essa é a churrada Tem que estar boa Isso aqui É quem liga Todos os sítios Aqui É a região Todo mundo passa por aqui Vai pra Caruaru Que é Todo lugar E o pessoal Isso aqui É a churrada principal É a churrada principal Olha o cachorrinho Tá só passeando Tá só dando um rolé Tá atrás de alguma cachorrinha Por aí Os cachorros são malados É as folhas da catingueira Viu uma da Caru aqui Viu uma da carrugem Viu uma da carrugem Viu uma da carrugem Vamos lá Vila Pinhões Conhecido antigamente como Ponto do Povo Uma feirinha aqui dia de domingo Agora o prefeito poderia incentivar O pessoal aqui pra botar uma feirinha dia de domingo O pessoal era bom demais essa feirinha aqui Dia de domingo E aí prefeito, se você estiver vendo Esse vídeo aqui A gente é feirinha aqui do Ponto do Povo No domingo Vai ficar legal Rapaziada aqui do Ponto do Povo A região aqui tudinho Sempre vinha de tudinho pra cá Vila Pinhões Chegando no Ponto do Povo Vila Pinhões Chegando no Ponto do Povo Olha aí A estrada é boa A estrada está boa Está longe, né? Achei que a gente estava indo lá para o Povo Que horas são? 3h30 3h33 Então a gente saiu 10h Saímos 10h lá de Ponto de Galinhas A gente está por aqui 10h 11h Olha aí pessoal Essa é a Vila Pinhões Conhecida antigamente pelo Ponto do Povo Chegando aqui agora Vou dar uma pausa E depois a gente volta Valeu? E já se inscreva no canal Olha aí a Vila Pinhões Como é que está Que maravilha de Vila Depois a gente vai fazer vídeo por aí Desse mundo agora Abraço